Ape? 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 Nasal? Você tá doido, pai. Tá? Você tá doidão. Tá? Tá? É? Não. Bom? Bom, não. Não. Não, não. Não, não. Tá, sim. Tá, muito. O caralho está indo. Não, mas não vai pegar ele. Não vai pegar ele. Aê! Que legal? Não vai pegar ele. Não. Ape? Ape? aqui e aí e aí Oh e aí o A gente está mostrando. Lava aí, estamos. Não, não é? Não é? Não. Sim. 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 Não sei não, 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 eu tô te filmando, hein, como é que é, te viu, eu vou pôr no YouTube, vai, chato aí não, chato aí não, e aí e aí e aí